Alô cliente, bom dia, tudo bem? Vamos começar a falar de ofertas? É supermercado aqui, todo dia, todo dia tem ofertas especiais. O pessoal da Sul que tá ali, pronto pra atender você lá. Aê! Só adivinha, pô, que tem não é pouco. Hoje tem a oferta aqui, ó, do Contravilé R$ 35,99, Costela Bovina R$ 21,99 o quilo, Colchão de Fora R$ 25,99, Mamia, Maminha Bovina R$ 35,99, Tem o Açê Bovino R$ 19,99, E línguicinha para churrasco, pacote 700 gramas R$ 10,99. Então aproveita, tem tudo isso de carne esperando você aqui no supermercado. Todo dia, todo dia tem ofertas. E pra acompanhar aí o churrasco, você precisa de carvão, não precisa? Então tem o carvão aqui, ó, Vivoti, 3 quilos, R$ 9,99. Tem toda essa promoção esperando pra você aqui no supermercado, Todo dia, todo dia tem ofertas. E tem também a promoção de frutas e verduras, hein? Olha só, batata doce, R$ 1,99. Tem a cebola, R$ 1,99. Tem o tomate, R$ 3,99. E a batata lavada, R$ 3,69. Também tá na promoção pra banana branca, R$ 3,99. A promoção da super frutas e verduras aqui no supermercado, todo dia. Aproveitando também pra falar de bebidas. Pra você que quer aproveitar o churrasco, vai ter que ter a bebida, não tem? Então a cerveja Sub-Zero, a unidade R$ 2,16. Cerveja Sub-Zero, a unidade R$ 2,16. Cerveja Brahma, 350 ml, R$ 2,49. Isso mesmo, tem mais, tem mais. Tem a Kaiser, R$ 2,25 a unidade, tá? Então você deve aproveitar. Outra coisa que eu não posso deixar passar aqui pra você, minha amiga dona de casa. Pra você que gosta da feira. Tem também o repolho, R$ 1,49 o repolho. Isso mesmo, R$ 1,49 o repolho, é a unidade. Lindo os repolhos aqui. Então aproveita, vem pra cá. Olha o supermercado todo dia, que todo dia tem ofertas. Tem também o refri Serra Sprint, R$ 3,99. E além também, os ovos centenários, R$ 9,99 com 30. Então você deve aproveitar aqui no supermercado todo dia. Todo dia tem ofertas. Olha só o que tá esperando você também. O arroz da avó, R$ 19,99. R$ 19,99. É o arroz da avó que tá na promoção. Então você deve aproveitar, hein? Olha só. R$ 19,99. Supermercado todo dia. Todo dia tem ofertas especiais pra você. É fácil o endereço. Fica aqui no bairro Vila Marisa. Vem em frente à Igreja Católica. Não tem erro, tá bom? Todas essas ofertas estão esperando você aqui no supermercado todo dia. Como eu falo, todo dia tem oferta. Vem pra cá.